Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Viva essa paixão, a alma do sol e terra Que se espanta, somente para dar o meu nome E meu coração, formando de amor Para a mente da que eu santo no mim Viva essa paixão, a alma do sol e terra Que se espanta, somente para dar o meu nome Viva essa paixão, formando de amor